A Venezuela sob chaves. Nossos repórteres foram ao país vizinho mostrar como vive o povo venezuelano com a implantação do chamado socialismo do século XXI. Na primeira reportagem da série A Insegurança nas Ruas, que dá caracas o título de capital mais violenta do mundo. Com medo de assaltos e sequestros, moradores não saem de casa depois que anoitece. Nos dez anos de governo, o presidente Hugo Chaves conseguiu colocar a Venezuela no cenário internacional. Mais possivelmente do que pelo que o país realmente representa. Comportamento que lhe rendeu uma descompostura por parte do rei da Espanha, Rui Carlos. Na capital do país encontramos uma cidade cercada de montanhas. O clima é quente, o trânsito quase sempre condicionado. Há muito verde, mas também lixo espalhado, assim como imagens do comandante Hugo Chaves. O povo é alegre e bem-humorado. Gosta bastante do Brasil. Mas apesar dos sorrisos e da simpatia, o medo da criminalidade toma conta dos venezuelanos. Assim como no Rio de Janeiro, os morros são cobertos pelas favelas, aqui chamadas de barrios. As brigas entre gangues fazem dos jovens as principais vítimas da violência. O assunto até virou tema de filme e sucesso de público entre os adolescentes. Tanto na ficção quanto na realidade, enquanto jovens se divertem e se matam, os moradores do centro se fecham. Na entrada dos apartamentos, grades à frente das portas. Essa é uma das formas que os venezuelanos encontraram para tentar se proteger da violência. Roberto Robles é um representante típico da classe média do país e já sentiu na pele o risco de viver em Caracas. Já a mim me roubaram um veículo, eu tive um sequestro express. A minha filha o atacaram também, a minha esposa o atacaram. O desemprego acentuado levou a uma explosão da criminalidade na Venezuela. Caracas é hoje a segunda cidade mais violenta do mundo. A possibilidade de ser assassinado por aqui é bem maior do que em regiões em constante guerra, como a faixa de Gaza ou Iraque. Oficialmente a taxa de homicídios é de 96 mortes para cada 100 mil habitantes. Só é menor do que em Ciudad Juárez, no México. Mas esse número aumenta, e muito, se computados os mortos nas cadeias e em confrontos com a polícia. 160 para cada 100 mil habitantes. Depois das 8 da noite, você não pode andar assim, pelo menos na parte do centro não se pode andar. O filho de Roberto, por exemplo, sonha em ser um cantor famoso. Hoje, ganha a vida cantando na noite de Caracas. André conta que ele e todos os amigos já foram assaltados. Todas as noites, sai de casa com medo de não retornar. A delinquência está horrível. O medo está em todos. E aí E aí E aí Obrigado.